Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force. Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o jogo incrível. Esse aqui é o Hero Siege. Esse jogo, além dele ser muito bom... Mano, tá muito bonita essa tela aqui inicial. Ele, se você já teve curiosidade uma vez, ou se você... Duvido muito, mas é alguém que me acompanha há muito tempo. Sabe, esse jogo foi o primeiro vídeo, o primeiro jogo que eu gravei aqui no canal. Vambora. Ele é basicamente... Nossa, eu não sei se eu explico como ele é, mas vou mostrar aqui. Então, os primeiros de tudo, você tem vários personagens, você escolhe um dos personagens, cada personagem tem duas habilidades. Tem muitos personagens. Ó, isso daqui tá... Toda vez que eu entro, tem algum personagem novo que, tipo, vai lançar ainda, ou que é de alguma DLC. E eu sempre vi contato de jogar, de pegar ele, mas, né... Muito da hora. Mas tem vários magos, saqueador, paladino, samurai, necromante, médico da peste aqui no cantinho. Tem um monte. Eu tinha vários... Eu tenho... Ok. Agora eu consegui voltar. Tem até alguns aqui, ó, na Steam Cloud Salvos, ó. Que é logo no começo, quando eu jogava... Por que esse jogo? Eu criei um lanceiro de escuro que eu tava jogando, vamos continuar com ele. Mas é basicamente assim. Então, estamos aqui na cidade. Eu sou o lanceiro. O jogo tá em português. Eu acho que ele tem pra celular também, né? Na telinha tava lá, Android e iOS, se eu não me engano, né? Então... E pelo menos no PC ele fica sempre... Sempre quando tem promoção, ele fica, tipo, muito barato. Sei lá. Ele fica, tipo, 5 reais. As DLCs com, tipo, 2, 3, 1 real. Então, é... Só esperar uma promoção que você pegue ele muito, muito barato. Ele é muito bom, velho. Então, aqui. Tem a cidade. Tem várias quests. Tem ferreiro. Aqui embaixo tem minhas habilidades. Tem... Chaves, dinheiros aqui. Ahn... Acho que aqui é minhas habilidades passivas. Tem equipamentos. Então, é um RPGzinho ou um RPGzão. Vambora. E, mano, olha que bonito o mapinha. E agora você vai evoluindo pelo mapinha. Então, você tem que chegar no mapa e matar todo mundo. Resumindo. Eu tô... Eu posso ir nesse? Acho que não, né? Tem que ir no campo de batalha. Como eu falei, eu joguei esse jogo. Então, seu objetivo é esse. Você entra no campo, mata todo mundo e todo mapinha. Tem um boss. E aí, você matou o boss. Eu acho que você já pode ir pro próximo mapa. E ele é meio que gerado aleatoriamente. E esse jogo foi um dos primeiros jogos que eu gravei no canal. E... Eu sempre achei ele muito incrível. O mais incrível é ele. Tipo, ele é feito por uma empresa muito pequena. Por que que eu vim até aqui? Ele é feito por uma empresa muito pequena. Meu Deus. Ui. Eu não vou gastar coisa pra abrir... Eu não tenho chave, na real. Nem se eu quisesse gastar, eu conseguiria. Vou pegar tudo. Sim, eu tenho. Você vai pegando itens também. Então, esse bebê... Bebê... Estranho. Provavelmente, talvez seja uma referência a Isaac. Mano, dá até pra minerar agora. É um item que eu peguei. Um difícil... Eu tô minerando de trás e não da frente. Não sei o que faz no minério. Mas, eu lembro que lá no comecinho... Eu procurei... Um dos motivos de eu criar o meu canal... Foi... Pelo fato... De eu... Às vezes eu procurava um jogo que nem esse jogo. Eu procurava esse jogo e não tinha nenhuma quase, velho. Falei, mano, como é que as pessoas não conhecem esse jogo incrível, velho? Então, parte dos... Um dos motivos de eu ter criado o canal foi pra mostrar jogos que eu gostava e jogava e que ninguém conhecia, né? Esse é um dos motivos. Por isso que ele foi meu primeiro... Meu primeiro vídeo no canal. Eu quero que as pessoas conheçam esse jogo. Então, eu sempre trago ele de vez em quando. Mano, ele é feito pra empresa muito pequena. E eles atualizam o jogo há seis anos, velho. Desde que eu lan... Tipo, o jogo... Eu nem sei que dá... Acho que o jogo não pausa 100%. Mas não tem problema. Acho que nenhum inimigo vai investir em mim. Ó. HeroSea. Será que eu consigo a data de lançamento exato? Ele foi lançado em 2013. Oito anos. Mano, que jogo indie que é atualizado por oito anos. Isso não é insano, velho? Eu não conheço nenhum... Mano, um jogo indie muito pequeno. Eu sei que a empresa deles é muito... Uh, peguei um buffzinho. A empresa deles é muito pequena. E... Mano, é muito... Muito... Tipo, vai no meu vídeo. Eu vou deixar o link... Procura o Hero Siege. Eu vou deixar provavelmente o primeiro vídeo do canal aqui. Caso você queira... Você queira... Sei que vocês são preguiçosos. Se você não for preguiçoso, você pode só ir no meu canal e procurar lá. Copia o nome do jogo e digita lá. Eu quebrou as abobras, não sei por qual motivo. Vai ver que tipo... Eu gravei esse jogo por... Talvez deve ter tipo uma gameplay por ano dele aqui no canal. Ou perto disso. No começo tinha bastante. Mas depois do primeiro ano do canal, acho que deve ter tipo uma por ano. E mano, você vai ver que cada ano é diferente o jogo. Você vai ver que a primeira vez que eu gravei era muito diferente. Deixa eu botar um porto na minha skill. Não sei o que eu upo. Quando que eu pego isso? Ah, nível 12. Eu tô nível 9. Ah, chance de atacar para causar dano físico adicional. Não sei o que eu pego. Ah, quando eu recebo o dano, eu dou dano em volta. Tem a minha investida. Vou pegar essa passiva quando eu posso causar dano extra. Mano, cada vez eles melhoram o jogo até hoje, velho. Então, eu quero que eu tenha esse jogo para o Switch, velho. Eu sei que eles tinham anunciado uma vez que eu não lançar para o Switch, mas... Eu acho que eles não lançaram. Eu não sei exatamente o que eles... Mas eu gostaria de ter... Tudo o jogo... Não sei por que, velho. Era muito esse jogo. Às vezes eu olho um jogo e falo... Mano, eu queria ter esse jogo no Switch, não no PC. Não sei. Talvez eu seria muito apaixonado pelo Switch. Mas eu achei ele tão bonitinho, mano. Tem um carinho para esse jogo, velho. Tem uma quest aqui do nada. Um monstro antigo. Tá, tem que matar um monstro antigo. Vou matar. Ah, ele tem multiplayer, tá? Dá para você jogar, acho que até quatro pessoas. Vou botar meu retorno aqui, porque vai que vocês não estão enxergando na tela depois que eu minimizei. Não, vocês estão enxergando sim. Deixa eu ver. Eu não sei de que é... Tá, esse aqui é o ponto de onde eu vim. Esse aí é o próximo mapa. Acho que eu já matei o boss desse mapa, não? Eu não lembro. É que eu já fui nesse mapa e eu voltei para a cidade para upar. Vamos dar uma explorada mais para a esquerda e tem mais alguma coisa ali. Ah, e é... Aliás, né? Se você que está assistindo esse vídeo... Não esquece do gostei, velho. Clica no gostei e comenta aí o que acharam. Calma aí, eu estou minerando, amigos. Estou minerando, velho. Dá licença. Errei. Acertei. Acertei. Boa. Então deixa o like, comenta aí. Se inscreve no canal, tem vídeo novo todo dia, meio de meio. E live, exclusivo, hoje tem live, claro. Segunda, sexta, duas da tarde. Estamos ao vivo lá na Twitch, sem falta. Então... Almoçou? Eu não sei que horas vocês almoçam, mas eu almoço no meio-dia. Talvez eu almoço muito cedo, mas... Almoçou? Já lembra da live? Terminou de ver o vídeo? Já lembra que vai ter live? Já cola lá. Está difícil minerar. Eu sou mais... Eu consigo minerar quando o negócio está indo para a direita, e não quando ele está indo para a esquerda. Não é isso. Eu acertei todos quando ele estava indo para a direita, vai entender. Bom, vou pegando todos os itens, depois eu... Depois eu vejo que presta e que não presta. Essa estátua aqui, ela pode dar um buff e um debuff. Ah, esse era um monstro antigo? Uma chavezinha. No jogo você consegue facilmente. E esse jogo é quase infinito. Porque tem, tipo... Eu estou aqui no mais fácil de todos, tá? Porque eu comecei a jogar de novo, né? Mas, mano, tem muitas dificuldades. Eu não sei se esse daqui é o anterior ou é o próximo, velho. Esse deve ser o próximo. Esse eu não... Se eu não... Se eu não estava revelado é porque eu não vim daí, né? Então... Mano, eu não consigo dar esquerda para a direita. Não, não faz sentido. Eu vou conseguir dar esquerda para a direita. Da dire... De lá para cá. Vocês entenderam, né? Aê. Mano, que dificuldade minha. Acho que eu tinha mais coisas para falar. Ah, tem meu canal secundário também. Que provavelmente... Eu estou... Por um esquema da Twitch... Eu estou... Ah, eu lembrei de uma coisa também. Falando no Twitch. O canal secundário está parado porque, né? Porque eu estou aplicando para tentar ser parceiro da Twitch. Inclusive, né? Se você puder me ajudar. Deixa a livezinha lá no Twitch aberta. Com o volume... Se você deixar o... Você não pode mutar, senão a Twitch sabe que está mutado no conta view. Então, deixa baixinha. Uma qualidade baixa lá. Só para fazer um volume. Se você for sair ou se você não puder assistir. Se puder deixar aberto, ajuda. Porque, né? Ajuda a bater as métricas. E eu quero muito. E vai me ajudar muito a ser parceiro da Twitch, velho. Se puder ajudar. Ficaria extremamente agradecido. E por conta disso, que eu estou tentando buscar ser parceiro. Eu não tenho postado tanto vídeo. Por quê? Porque o esquema que eu posto vídeo no segundo canal. Que é o Force Live. A gente tem vários... Quando eu jogo em live, a intenção é postar lá. Porque eu vinculo... Eu consigo vincular a conta da Twitch. Com uma conta do YouTube lá na Twitch. E eu só posso vincular uma. E eu upo o vídeo direto da Twitch. Para o canal. Então, tipo... Vídeo de, sei lá, 5 horas. Eu upo tudo. Upo um monte de... Normalmente o que eu faço? Eu upo um monte de vídeo. E ele só upa para a conta que está vinculada. Então, eu upo um montão de vídeo. E aí, depois... É... Eu programo alguns. Porque demora bastante para upar. Porque ainda mais passando pela Twitch e tal. Eu upo um monte. Depois eu arrumo eles e programo certinho. Então... Eu não quero... Eu não sei, velho. Eu tenho uma paranoia. Que é assim. Porque quando eu cliquei para aplicar... Ih, aqui é o boss. Quando eu cliquei para aplicar... Parasectoid. Meu Deus. Eu acho que eu estou bem forte aqui. Eu consegui um monte de item. Então, tipo... Está sendo fácil por causa disso. Eu consegui muito item bom. Então... Não, nível 10. Quando eu cliquei para aplicar lá no Twitch. Aparece assim. Aparece embaixo. Esse é o seu Twitter. E esse é o seu canal do YouTube. E apareceu... Puxou o canal do YouTube que estava vinculado. Então, eu pensei... Mano... Vai que... Por exemplo... Chega lá nos... Tipo... Eu não imagino que os caras... Eu não sei como é que funciona. Vai que... Imagina o tanto que chega. Às vezes o cara não vai pesquisar o meu canal. Ele só viu lá o que está vinculado. E ele vai acessar pelo que está vinculado. Tá ligado? Às vezes o cara não vai se dar... De tantas e tantas inscrições que deve ter. Ele não vai querer se dar o trabalho de vincular. Então, tipo... Aí ele vai. Ele para no canal secundário. E fala... O cara não tinha dito isso, velho. Então, eu não sei, velho. Eu tenho essa paranoia. Então, quanto... E a Twitch normalmente demora muito para responder. O que é uma tristeza, velho. Ai, ele não me... Nossa, normalmente item de quest ele na... Às vezes ele não drope item linear, mas não droppou nada. Eu vou continuar oppando o primeiro. Porque... Dano é dano, né? Eu estou bem forte, velho, aqui no jogo. Então, eu poderia já oppar de... Mas eu gosto disso. Fique explorando tudo. Então é isso. Essa é a minha paranoia. Por isso que não está vendo vídeo no segundo canal. E torçam aí, velho. Torçam aí. Porque mesmo batendo... Tem uma chave ali. Mesmo batendo as metas, a Twitch pode olhar e pensar... Ah, não. Você não pode ser parceira agora. Mês que vem. Tenta mês que vem de novo. Sem motivo nenhum ela pode fazer isso. Sei lá. Às vezes ela olha... Pô, esse cara nem usa... A minha paranoia é sempre usar câmera. Por isso que eu quero superar isso. E, nossa, esse cara nem usa câmera, não. Então, né? Ajuda lá. Quanto mais... Mais pessoas assistindo... Quanto mais a gente... Fortalecer lá a comunidade. Coisa estranha de se dizer, né? A nossa comunidade, né? Vai ajudar bastante. Mandem energias positivas aí, velho. Aqui eu não quero ir pra cidade. O que é isso aqui? Ai. Boa. O que é que faz com esse minério? Provavelmente dá upgrade nas armas e nos itens, né? É mais? O que é que é pra minerar? Vou minerar, né? Hum... Tem uma dungeon aqui. Eu não vou entrar, não. Você vai... Eu não entendi. Eu sei que, tipo... Eu fiz a 1 e a 2 e aí eu volto pra cidade. Campos de batalha. Esse é o próximo confirmado? Mano, é grande o mapa, velho. Nossa, não era tão grande assim antes. Ah, não vou me pular naqueles minérios ali no... Eu nunca sei de onde eu vim. Eu não sei ainda... Tinha que ter uma legendinha aqui, né? Porque eu não sei de onde eu vim. O que é isso, azulzinho ali? É o carinha da quest? Ah, eu deixei um item aqui que ele me deu. 2% de força, dano aumentado. Acho que ele não quer mais nada. Eu nunca sei de onde eu vim, mano. Ah, eu imagino que tem aqui pro... O laranjinha ali, né? Mano, eu olhei o que tinha ali e eu já esqueci, velho. Ah, tá. É a dança do rato. Eu vim daqui. Eu lembro disso. Bom, não sei. Entra. Talvez eu esteja andando em círculo feito burro. Ah, eu já vim daqui, tá vendo? Não tô não, porque quando eu limpo o mapa ele fica vazio. Eu nunca tenho que ir pra cidade. O próximo é remendo... Eu voltei, velho. Calma, eu vim pra cá, então. Tô ficando doido, mano. Ah, esse é o próximo. Antigamente tem um... Aqui agora, tipo, quando eu jogava, não tinha esse mapinha bonito todo, igual ali na... Se era cinco... Acho que era quatro, tipo... Fazia quatro mapas e no quarto tinha um boss final. E aí você ia pro próximo ato. Eu não lembro se era quatro ou cinco... Fases, aí depois, na quarta ou quinta, na última fase dela, que seja, quarta ou quinta. Você ia pro boss final e depois ia pro outro mapa. Eu lembro que tinha um mapinha que era, tipo, parecido com esse, o segundo mapa era de gelo. E aí ia indo assim. Se você procurar Hero City no meu canal, procura a playlist aí que você vai ver como era diferente antigamente. Tá, eu tô pegando água quente pra uma missão e tem que matar o Gurag. A gente tá muito forte. É bem Pique Diablo esse joguinho, né? Tô tentando achar uma comparação de algum jogo. Portão, ó. Tem outra dungeon ali. Não era que era em dungeon agora ou não. Vamos farmar os bichinhos. Vamos pegar todos os recursos daqui. A vila. Já posso... Eu já poderia seguir em frente se eu quisesse, né? Acho que eu nem preciso obrigatoriamente matar o boss em cada lugar. Eu já poderia seguir, né? Uh, posso marcar o TP aqui? Boa, peguei o TP. Tem que sair do Isaac, mas o Isaac não sai da gente, né? O Lola tem... Sempre tem alguma coisa lembrando. Tem aquela de chaves? Tem duas chaves aqui de graça. Tem mais uma. Boa. Vou explorar essa parte do meio, senão o meu toque não vai deixar aí. Boa. Danja ali, eu não quero fazer. Ah, eu tenho meu dash também. Esqueci de mostrar. Não tô usando. Mas eu tenho esse dash e tem esses... Um monte de lança. Eu peço essas... Calma, porque eu quero melhorar os dois ao mesmo tempo. Mano... Que sistema... Mano, quando a barrinha tá indo pra direita eu acerto sempre. Quando tá indo pra esquerda eu não acerto. Não sei o que é aquilo ali. Tem uma danjãozinha secreta? Masmorra. Ah, isso. Eu lembro disso. Isso tinha antigamente. Eu lembro que esse jogo era muito mortal antigamente. Tipo, armadilha. Algumas skills de boss. Pra mim vocês viram. Alguns boss te deixando uns negócios roxos no chão. Uns lasers roxos saindo. Mano, isso aí... Te matava quase que instantaneamente. Esse jogo era muito hardcore antigamente. Uh, itens lendários. Normalmente eu pego todos os itens. Só depois eu vejo. Olha. Ovelha do demônio. Ah, que simpática. Bé. Agora tenho duas coisas girando em volta de mim. Que legal. Aí eu desci de novo sem querer. Porque eu só andei pra frente. Ih, não me esmaga. Ai, tomei. Tá vendo? A armadilha tirou muita vida. Não, mas eu já recuperei quando sair. Lascado caveira. Tá bom. Boa. Mano, deve ter muito minério, velho. Onde que está o boss? Tem uns doces bizarros ali, normal. Quando eu pensei que esse minério ia, sei lá... Será um boss aí de dentro, velho? Com esses doces bizarros em volta. Quer dizer, eu imagino que tem a boss aqui, né? Eu não vou tocar naquela estátua ali que eu tenho azar. Ela pode dar tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Ui, quase encostei. Não é melhor não, né? Olha, que é uma lindada dos bichos. Não tem boss. Talvez não tenha boss aqui. Eu não encontrei, pelo menos. Talvez seja só... Era só aquela dungeonzinha lá. Mas, enfim, gente. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu não podia... Eu instalei esse jogo hoje e dei uma... Opa, aqui. Dei uma brincadinha nele. E eu não posso deixar de mostrar pra vocês esse jogo incrível. Deixa eu ver quanto ele está custando na Steam. Página na loja. Ó, ele está custando 15 reais, velho. 15 reais, mano. Isso que não está em promoção em nada. Esse é o preço normal dele. Então... 15 reais, velho. Então, assim, vale muito a pena. É muito, muito bom. E sempre quando tem alguma promoção, o jogo é muito infinito. Sempre quando tem alguma promoção, ele fica muito barato. Tem muita, muita DLCzinha. Acho que é assim que eles devem ganhar a maioria do dinheiro deles, né? Vendendo... Tem, tipo, cada... Tem vários personagens ali. Inclusive, eu tenho quase todos. Quer dizer, não tenho todos, mas eu tenho muitas DLCs. Tem skin também, então... Normalmente fica, tipo, muito barato. Eu lembro que eu comprei, tipo, 1 real várias DLCs. Às vezes, menos de 1 real. Então, vale muito a pena esperar uma promoçãozinha aí pra comprar ele. E é isso. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse jogo. Se puder, dá uma testada nele. Que ele é muito bom. Você vai curtir. Não esquece de deixar o gostei no vídeo. Dá um... Aparece lá nas lives. Nas lives é muito da hora. Lá na Twitch. Então, dá uma ajuda lá também, se é possível. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho